oi oi meus amigos estamos aqui de volta vou fazer um papazinho pra nós agora daqui um pouco vou mostrar pra vocês que eu comprei hoje vou fazer uma comidinha simples só pra mim mesmo porque a Mário vai sair com um amigo dela da escola eles vão numa festinha de aniversário na beira de uma piscina enfim vai curtir o dia com os amigos dela né gente é importante é saudável ter amigos vamos ter amigos amigos é muito bom tem que saber escolher mas é importante na vida ter amigos principalmente na fase da infância adolescente né meus amigos e eu fico muito feliz que ela esteja aí cultivando amizades né então meus amigos vamos fazer um papazinho a nossa última live gente ela foi desmonetizada não sei porquê deve ter sido alguma besteira que eu falei né mãe não tá ligando não gente de vez em quando ficar sem ganhar um cash não mata ninguém não e eu não sei o que eu falei nessa live lá não não sei se é porque eu mostrei medicamento do meu filho porque eles tem muito esse negócio de não poder mostrar também não sei o que foi só sei que foi assim e é isso aí meus amigos e bora fazer o papai não esquece de deixar o like inscrever no canal compartilhar com os amigos de vocês eu vou ver se dá tempo da Mário anotar os beijos hoje viu gente que a Mário tá saindo ao meio-dia já é quase meio-dia acho que não vai dar tempo se não der tempo hoje vai ficar para o próximo vídeo beleza mas de todo jeito vai vir beijo para vocês com certeza bora fazer o papai gente vou mostrar aqui para vocês o que eu comprei hoje nos amigos eu comprei vou fazer um almocinho simples porque é só para mim porque a Mário não tá em casa mas quer dizer tá mas vai sair ó comprei uma cabeça de alho tá 30 conto o quilo do alho viu gente tá complicado negócio duas cabeças de cebola é uma para hoje outra para amanhã comprei ó comprei um jabá meus amigos olha só para vocês verem a finura dessa carne a beleza dessa carne ó isso aqui é um colchão mole ó não é carne de sol gente é carne serenada viu eu gosto dela que ela vem com pouco sal não é muito difícil para tirar o sal comprei um quibicuru para fazer um petiço comprei só uma porçãozinha para mim porque eu não dou carne crua para os meninos e se der dor de barriga dá só em mim e comprei quatro cervecita que é a minha cervejinha de domingo que eu gosto de tomar eu tô um pouquinho viu gente apesar que a gente fala que eu sou chaceira mas não é verdade para começo de conversa nós vamos abrir uma breja cervecita é semana que vem eu já melhorei da minha asma tá meus amigos não estou tossindo mais e já posso voltar a usar nosso fogãozinho a lenha já posso voltar a fazer a live no fogão a lenha já posso voltar a trabalhar no meu forno de barro meu forno de barro tá tão atrasado gente que se depender dele para me assar um frango do aniversário da Mari não vai ter que comprar no mercado né assado porque tá bem atrasado mas enfim gente a gente faz o que pode né eu não tenho essa agonia já eu preciso porque é preciso custar não gente eu vou no meu tempo né deu deu não deu já corri demais nessa vida deu deu não deu paciência já cara é é assim que eu penso e assim que eu vivo né salão pessoal hoje eu estou tomando a verdinha deixa eu mostrei para vocês porque hoje deu né não deu não deu tem dia que não dá o tom da outra eu vou mostrar mais perto para vocês olha gente que delícia vermelhinho brilhante com gordurinha básica essa daqui ó ó carne serenada viu você pode ver que ela é curtida por fora por dentro ela é vermelhinha enche uma rabinha com água vou ferventar essa carne aqui vou deixar um tempinho ferventando gente que ao mesmo tempo que ela ferventa eu já quero dar uma maciada nela que eu não vou pôndo pressão não ó para cada litro de água tem 200 300 gramas de carne duas colheres de sopa de sal isso aqui facilita tirar o sal que está impregnado na carne não me perguntem o porquê gente eu não sei isso aqui eu aprendi com a dona branca e nunca mais deixei de fazer porque funciona bem tá amigos eu vou lhe mostrar para vocês quem é que eu estava ali arrumando o cabelo cadê cadê neném deixa eu ficar gente eu estou correndo do quarto para não mostrar o quarto dela olha que coisa mais bonita mamãe eu sou linda aonde você vai bebê eu vou fazer uma festa de aniversário de uma amiga minha vai para a festa vai olha lá eu vou fazer uma festa de aniversário para vocês obrigada arrumou o cabelinho dá uma voltinha mamãe para a gente toda linda tudo meu foi o que fiz nem vai me apertar eu aperto vem cá a filha sai da cozinha ela passou um perfume portado se você não sai daqui você vai ficar cheirando jabá depois de ter gastado horrores de perfume portado nesse cangote vai sair cheirando jabá de casa já passa e coloquei para ferventei bastante naquela água com sal agora a gente joga fora e põe para ferventar em uma água sem sal gente eu vim atrás desses meninos onde está na fila do frango do mercado ele é um dos eles pelo menos eu vou cair mais eu vou cair mais esse não primeiro ele vai ter que tirar e tirar depois não pra diria esse aí é você pode tirar os cincos para mim é Minha orelha está gelada e o meu pão está quente, eu virei um avatar agora, de tanto fazer um avatar lá, aí eu peguei o bumbum, aí eu fiz o beco, aí só falta a gente pegar a maneira e fazer algo. É só eu tirar esse aí pra esse? É, esse aí é dele. Então vamos lá. Entendeu? Eu escolhi um bão. Você escolheu um bão. Tá, tá, já bem. Esse aí, esse aí tá bão. Tá bem bão. Ó o tanque tá bão. Ela já vai comendo no caminho de brincadeira. Vocês vão comer no caminho não, vocês estão com a mão suja. É, mas pegou do cachorro. A gente pegou no cachorro de rua, gato de rua. Gato de rua. Gato de rua. Pegou no gato não, ele quase morreu. É. Ele vai embora que a mãe leva a coca, viu? Tá bravo. Tchau. Tchau. Meus amigos, eu até desliguei meu jabá aqui, ó Desliguei por quê, gente? Porque o amigo da Mari chegou Pra eles irem pra festa Os pais deles que levam aqui, do Cauã que levou E eu parei pra poder, né? Receber as pessoas que foram levar a Mari pra festa Pra gente trocar telefone Bom, enfim, né, gente? Pra gente saber pra onde é que filho da gente tá indo Com quem está indo, né? É a primeira vez que a Mari sai de casa sem eu, gente Então eu tô com o coração desempertado Mas vocês sabem como é que é a mãe, né, gente? A gente não cria pra gente, né? A gente cria pro mundo, mas a gente fica ali como um anjo Observando tudo que tá acontecendo se a gente precisar intervir, né? Mas tá tudo bem, graças a Deus Ela foi pra festinha, vai se divertir Fui no mercado, mostrei pra vocês Colar o pessoal, comprou um frango É isso aí, agora eu vou terminar meu jabá aqui E hoje eu vou almoçar sozinha Porque o Antônio, gente, tá lá na casa do João Comendo frangassado, tomando Coca-Cola Beleza? Mas eu gosto, hoje é meu dia Eu vou relaxar aqui com vocês Vou tomar minha cervecita Que eu não sou obrigada Ó Sozinha, porém, enquanto Né? Hum, 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 hum Não tem nem um decreto aí que vai ser eterna essa solidão Enquanto isso eu vou Ó Já comi metade aqui do meu quibe Eu não dou quibe curu pros meninos Como eu falei pra vocês É isso aí, gente Eu sou tão sortuda O meu príncipe encantado Além dele vir no cavalo alado É bem capaz dele vir no dragão Ou talvez, né, meus amigos Eu não arrumo um príncipe encantado Porque eu sou a bruxa Vai saber Eu acho que essa carne já tá boa Deixa eu mais um pouquinho Ó, já pus aqui minha chapinha de ferro pra esquentar Que essa aqui é o meu novo xodozinho Pensa num trembão Até indiquei pra uma amiga minha comprar Beijo pra você, Meire Que eu sei que você assiste nós Ó Tá aqui Colocar aqui uma manteiguinha de porco Amassar aqui um dentinho de ar Aqui no amassador Amassador Ó, eu lembrei que eu tenho aqui a manteiguinha de garrafa que tá rolando a geladeira Vou pôr ela aqui pra amornar na água Pra poder soltar porque eu quero pôr ela nessa carne aqui Já tenho manteiguinha de garrafa Até desliguei aqui pra não queimar O alho que se não amarga Ó, a gente já derreteu Manteiguinha de garrafa é bom Mas ela tem esporém Sempre que você vai usar assim pra passar ela no fogo Ó Agora sim Agora nós chuchamos a cebola Do jeito que isso aqui tá Já tá bom pra petiscar gente Ó Mas eu quero mais, né Eu vou fazer um arroz com tomate Vou mostrar aqui pra vocês Que eu vou fazer um arroz no meu Tá Deixa eu usar aquele arroz de tá Ó Aqui já Já deu, ó Ó Ó, meus amigos Delícia Vai ser que nós reservamos Aqui já tem um alhinho frito Que já ficou aqui Já tem essa manteiga Que tem muito sabor Então eu não vou precisar colocar mais nada Mesmo porque eu vou fazer Esse arroz Com caldo de carne caseiro Que eu tenho Então Não tem mais nada aqui não Ó É só o arroz É você, meu amor Tá chegando? Vem cá dar lá pro pessoal A mamãe tá gravando vídeo Deixa eu ver aí, Davi Gente, ele foi direto pro banheiro É o frango Eu falei pra não comer demais Ai, não escuta, né Ó, meus amigos Já refoguei o arroz Aqui que eu vou fazer Vou colocar meu caldinho de carne Ó, vocês podem ver Que ele não tem gordura Não tem nada Só cartilagem De sabor Ó Se não tiver o caldinho de carne caseiro Põe o de mercado mesmo Ou Põe água, gente Água também é muito bom Ó E é isso aqui, meus amigos Ó Já derreteu, né O caldinho, ó Isso é cartilagem A saúde A beleza Improvisei uma tampa aqui Porque eu não achei uma tampa Que servisse No meu par Na minha parada aqui Ó Olha só Que delícia De roisinho Vou mostrar aqui pra vocês Chegar mais perto Que a Mari não tá aqui Pra gravar pra nós Ó Fiz com caldo de carne caseiro Agora nós vamos colocar aqui Uma Molhinho de tomate caseiro De mamãe Caseiro de verdade Viu, meus amigos? Pra quem me conhece Vocês sabem que eu só faço caseiro Que eu gosto mais Ó E agora nós vamos jogar por cima Nosso jabá com cebola Não sei cadê o Antônio Não, só sei que eu não quero vocês Andar na rua caçando cachorro Pra dar comida Não, porque depois vocês Ficam atropelados aí, ó E aqui está o nosso prato Meus amigos Estão servidos, pessoal? Gente, isso aqui tá bom demais Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui, ó Pensa num trembão Isso aqui dá pra servir até num bar, gente Num boteco, qualquer coisa aí, ó Ó Delícia Vou desligar a fogo, né Porque já tá pronto Vou colocar aqui uma pimentinha Bora papar Gordurinha Hum Hum É gostoso, cara Muito bom Hum Eu gosto da gordurinha aí, ó Precisa não é preciso não Mas é bom Gente Gente Esse molhinho Esse arroz de tomate De tomate, assim, ó Às vezes eu faço ele só Ele com caldo de carne caseiro E o tomate Olha lá, pessoal Come até encher a barriga Ó, meus amigos Tinha tempo que eu não bati na mesa Eu só bato na mesa Quando é comida, é De respeito Nós vamos ficando por aqui Vem dar tchau pra vocês dois, pessoal Pode beber água, menina Tchau, pessoal Tchau normal Dá tchau, Ju Tchau normal Mãe, você tem que ver isso Tchau normal, gente Até o próximo vídeo Comida, amor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau